Música Agora nós estamos na região da primeira companhia do batalhão, que eu sinto o bairro do Marajoara e mediações. No trabalho de hoje, a gente vai acompanhar as ocorrências do 22º Batalhão, nós que somos a equipe do Comando Força, então o nosso objetivo principal, quando a gente assume o serviço, é o apoio das viaturas, bem como a determinações diversas. Então, se qualquer patrulheiro tiver qualquer dúvida em ocorrência, nós somos acionados. Vai pra Salda Curi, roda mais a partir da quarta. Nessa companhia, a gente tem furto de veículos pelas nações, por isso que a gente desencadeia operações diárias, tentando impedir o furto de veículos, porque como os veículos ficam num bolsão, e as pessoas vão trabalhar, então eles ficam parados cerca de 10 a 12 horas. Então a gente já desloca patrulhas pra lá, já com essa inscrição. As residências aqui são de grande porte, em um lado padrão, então a gente também tem patrulhas vinculadas já pra fiscalizar as residências, a movimentação, a metade de saída de pessoas. Agora tá relativamente tranquilo, a gente tá se dirigindo a uma área com uma certa periculosidade, que é a nossa divisa de quarta com segunda companhia. Já rodar pela Cônia do Antônio Peixe, praça do Luiz Mascarenhas, Pontes Morais... É, chama ele. Falou, tchau, tchau. Eu trouxe uma polisão aqui, quem contra quem? Nos também, o mesmo que você lá rodou, primeira 545. Tudo bem, meu velho? Fala aí. Tava ele no carro aí subindo, ele dirigindo, e o rapaz fazendo a conversão ali, sem olhar, a gente bateu o carro dele. Mas ele tá aí? Tá, tá. Vamos lá. Funcional aí, por favor. É ele? Vixe. Seu carro tá andando? Não, tô andando. Tá ativo ainda? Não, eu tô andando. 8, 8. Você tá... Foi ferido alguma coisa assim? Não, não. Documentação, suído o veículo. Tá certo esse gol aqui? Não, aqui. É, o Corse. O Corse é o seu? Não, é o dele. O nosso é o Santana. Santana. Chama uma viatura da segunda pra cá, João. Já? Como não teve vítima, já tem uma viatura vindo pra cá pra atender vocês. O seu carro não tá andando, né? Tá andando, a gente precisa ver. Então, como não tem indício de crime nem nada, você vai acionar o seu guincho? Segundo. Tá. Isso aí está ciente do que aconteceu e tudo mais? A gente não presenciou nenhuma regularidade, então a gente não presenciou nenhuma multa, então multa pra gente não tem o que fazer. Tá vindo uma viatura pra cá. Aí vocês podem ir pra base. Da segunda ou da quarta, a quarta tá mais perto, a primeira tá mais acessível, vai lá, senta lá na sombra, faz o BO. Como é BO, você sabe melhor do que eu isso daí. acidente de trânsito sem vítima. Tudo bem? Então, o seu documento, quando a viatura chegar, já tá tudo muito calmo, aí vocês fazem a ocorrência. Aí pode ir até pra uma base da companhia, fica até mais fácil pra vocês. Beleza? Gente, fica com Deus. Bom dia. A nossa intervenção, que a gente acabou de fazer, aquilo lá foi um acidente de trânsito sem vítima, e no caso do acidente de trânsito sem vítima, não há interesse da polícia judiciária, então a gente não tem que preservar local. E as partes, elas podem ser designadas até uma base da PM. Porque na base da PM, a gente consegue fazer o boletim de trânsito. Então não há o que se falar em preservação de local, não há o que se falar em crime. No caso do acidente de trânsito com vítima, pode ser que tenha acontecido o crime de lesão corporal. Pode ser que sim ou não. Por isso que a gente aciona o distrito policial, preserva o local, pra ter a questão de perícia. A gente vai com a mão pra cima, pra parede ali, ó. Coloca a mão pro pezinho. pra parede ali. Obrigado. Onde você tem, filho? 16. 16 anos? Você estava conduzindo a moto? Hã? Você estava conduzindo a moto? Você está indo para onde? Eu ia ficar em casa e ele ia trabalhar. Quem que ia trabalhar? Meu cunhado. É seu cunhado? Isso. Você mora onde? Eu moro na rua. Ela já passou pela FEBEM já? Não. Fundação Casa, não? Não passei, não. Você mora onde? Na rua. Tá. Lá na rua. Ah, tá. Então tá bom. Você é habilitado para a moto? Sou. Para a moto também? O que que ele que estava dirigindo, então? Não, porque eu fui levar o carro dele, a mãe dele estava passando mal, né? Ah. Aí, como eu ia trabalhar, ele falou, não, não precisa do seu carro, não. Leva a moto, leva a moto, o carro. Coloca a mão para trás, você está falando. Coloca o carro e... Não precisa abaixar a cabeça, mas fala direito. Coloca o carro lá e você vai trabalhar. Eu fui levar o carro lá e eu vim trabalhar na cooperativa, lá buscar o carro. Vai, por que que ele que estava pilotando a moto? É que ele já estava na moto, eu falei, ah, eu ia levar a moto. Mas sabe o que não pode, então? Sei. Você tem passagem? Sei não. Você trabalha com o que? Plotação. Plotação? Tá, entendi. De quem que é a moto? Minha. É sua? Tá bom. Toma as medidas administrativas, condutor não possui habilitação, é menor de idade, a gente vai apresentar no DP por ser menor de idade, que pese não ter gerado perigo de dano. A gente vai dar ciência para o delegado, desse QR8. Beleza? Isso aqui é o documento da moto? É o da moto aqui? Esse documento está aí? Puxa a moto para você aqui, ó. Do lado? Não, você puxa para cá. Para cá? Isso. Posiciona seu corpo aí. Pode. Pode voltar. Vai fazendo o CR já. Pede o CR para ele. Fica aqui, ó, do lado do seu sobrinho. Isso é antigo na autoação, então. Vai fazer um tempinho já. Vai fazer um tempinho já.